E aí você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou o Humberto Amorim e estou de volta para apresentar uma entrevista muitíssimo especial. E não só especial, essa entrevista é saborosa. Daqui, ó, essa entrevista. Sabe por quê? Você viu a chamada aí, né? Que eu, nós largamos aí a chamada da entrevista, quer dizer, você já está por dentro do assunto. E na chamada eu disse o seguinte, que os vinhos levaram dois mil anos para chegarem em Manaus. Sabia que isso é verdade? Eu vou dar uma prova para você. Eu vou dar uma prova para o Léo também. O Léo Felicori está aqui do meu lado e a gente vai já conversar com ele. Mas é o seguinte, Jesus, o Filho de Deus, ele, o primeiro milagre dele aqui na Terra foi transformar água em vinho. Foi ou não foi? Há dois mil anos. O, olha só, olha só, o Noé, aquele da arca, o Noé, lembra do Noé que construiu uma arca lá para enfrentar o dilúvio, encheu de animais? O Noé, isso está na Bíblia, hein, minha gente? Tomou o primeiro porre de vinho que se tem conhecimento e está registrado na Bíblia. Ele tomou o porre de vinho, não é? E está lá na Bíblia. E isso antes, antes de Jesus transformar água em vinho. Então, no ano dois mil, Léo, os vinhos começaram, os vinhos finos. Não é aquele vinho de garrafa, os vinhos finos começaram a chegar aqui em Manaus. E o Léo vem falar com a gente justamente sobre isso. Viu? Levou mais de dois mil anos para chegarem aqui os vinhos finos em Manaus. E agora eles estão aqui, porque efetivamente eles só chegaram em Manaus no ano dois mil. É sobre isso que a gente vai conversar na entrevista de hoje. Uma feira internacional de vinhos na Amazônia. Já pensou isso? É com grande satisfação que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas sediará o oitavo encontro técnico de gestão de pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil. Com o tema Conectar Pessoas para uma Gestão de Resultados, irá reunir cases, exposições e debates acerca da gestão qualificada de pessoas e a eficácia na administração pública. O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, a partir das 8 horas, no auditório do TCE Amazonas. Muito bem, eu estou de volta e agora para valer. E nós vamos começar a entrevista com o Leonardo Felicólia. Eu vou chamá-lo de Léo, que é muito conhecido carinhosamente pelos amigos como Léo. Então, o Léo veio conversar com a gente sobre uma feira internacional de vinhos na Amazônia. Mas antes eu vou explorar um pouquinho os conhecimentos do Léo, para ele nos ajudar a entender essa questão da cultura do vinho aqui em Manaus. Tá? Léo, seja muito bem-vindo ao programa. Que bom conversar contigo. Você é um dos idealizadores da FIVA. Mas antes, eu queria que você confirmasse para mim. A implementação da cultura do vinho, do consumo, da degustação, dos conhecimentos sobre o vinho aqui em Manaus, ela está em evolução? É verdade isso? Quer dizer, está aumentando? Está em constante evolução? Isso mesmo, Humberto. A gente, o pessoal da FIVA, agradece. Eu, em nome da FIVA, meus colegas idealizadores também, André Ramos e a Gisele Rebelo. A gente agradece o espaço para falar um pouquinho sobre um assunto que interessa bastante. Sobre o vinho, né? Sobre a FIVA, Feira Internacional de Vinhos na Amazônia. Então, a cultura do vinho tem expandido em Manaus. A gente percebe aí um crescimento razoável dentro do mercado de Manaus. Existe hoje bastante loja e empórios e adegas vendendo esse produto tão maravilhoso que a gente gosta, né? Então, assim, o mercado tem evoluído pouco, mas tem evoluído sim. A gente bate um pouco na tecla que impede um pouco a questão do crescimento maior, a questão do imposto. É um produto que é altamente taxado, acaba encarecendo ele na ponta para o consumidor. E aí a gente percebe que o preço em Manaus é um pouco acima da média do mercado a nível Brasil. Mas a gente está lutando, a gente está buscando aí meios, brigando no setor para a gente conseguir reduzir esses altos impostos aí que os grandes importadores e atacadistas sofrem na hora de trazer esse produto para o nosso estado. O nosso estado tem uma das maiores alíquotas de imposto a nível Brasil. Então, assim, a gente, a FIVA, além de ser uma feira de degustação, um circuito de degustação, ela vem também para tentar barganhar aí a redução de imposto para a gente aumentar o volume de venda aí no nosso estado, na nossa cidade principalmente. Puxa, Léo, que legal. Léo, eu entendo, eu entendo, eu acabei de falar, né? Que os vinhos levaram dois mil anos para chegar aqui em Manaus. Eu digo isso porque foi a partir do ano 2000, com o nascimento, a criação da SBAV, né? A Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que foi implementado aqui justamente no início do ano 2000, que as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, antes era muito difícil você chegar num supermercado ou mesmo até achar uma adega aqui em Manaus especializada na venda de vinhos finos. Quer dizer, apesar de todos esses empecilhos, né, do imposto e tudo mais, os empresários não estão desistindo, não é? Por exemplo, hoje a gente encontra facilmente em Manaus, em vários restaurantes, vinhos de qualidade. Qual é a análise que você faz disso? Correto. O amazonense, ele gosta, ele tem um hábito de viajar bastante, né? Por a gente estar aqui um pouco isolado do Brasil e do mundo, o amazonense acaba viajando para buscar conhecimento, cultura, agregar conhecimento através da viagem, né? Então, assim, o público, olhando lá fora, acabou trazendo também essa cultura da degustação do vinho. Então, assim, os empresários viram isso, né? As grandes redes dos supermercados em Manaus, os Empores e as adegas, elas começaram a investir no portfólio, aumentando o seu portfólio. Eles tiveram essa acessibilidade, né? Exatamente, é. Existe hoje em Manaus também os sommeliers e os consultores de vinho, né? Que vão dando a dica para as grandes redes. Lançamento, o mercado a nível Brasil é muito forte, né? Então, assim, existe muito lançamento todos os anos, então as grandes redes sempre vão buscando esses lançamentos aí para trazer para o mercado local. Olha só, Léo, eu fui convidado recentemente, há um mês, para falar sobre vinhos americanos, os vinhos norte-americanos, por uma confraria chamada Confraria das Meninas. Correto. Eu fiquei, Léo, eu fiquei abismado, no bom sentido, porque eu cheguei lá e tinha 54 garotas maravilhosas, maravilhosas, ali preparadas, ávidas para ouvir o que eu tinha a falar sobre os vinhos da uva Zinfandel e da uva Primitiva e da uva Piruluar, muito comuns lá no Vale do Napa e do Sonoma. E o que acontece? Eu sei de outras confrarias em Manaus que estão se reunindo todos os fins de semana para degustar vinho, falar sobre vinhos, e isso é um acontecimento também muito louvável, não é, Léo? Exatamente. Manaus hoje, como você falou muito bem, tem muitas confrarias, a turma se organiza, cria situações para encontrar os amigos e degustar os bons vinhos, né? E durante a degustação, trocar conhecimentos, não é, Léo? Exatamente. Sobre vinho, sobre a cultura do vinho? A degustação do vinho, ela promove isso também, né? Então, assim, troca de conhecimento. O que eu conheço, eu passo para você, e o que você conhece, você passa para mim. E essa história de que o vinho agrega às pessoas, que ele é muito gregário, você sente que isso é verdade? Sim, é verdade. O vinho nos torna mais feliz, né? Você está em contato com seus amigos, com seus familiares degustando o vinho, ele dá uma sensação de prazer e satisfação muito boa. Para não falar sobre uma outra questão agregada ali, ali, para e passo com o vinho, que é a harmonização com pratos maravilhosos, não é, Léo? Correto. Todo vinho, ele precisa de uma comida para harmonizar, né? Então, assim, aí vai do gosto, do paladar de cada um. Então, além de ser uma experiência a bebida, você junta com a gastronomia, né? E casa muito bem esses dois, essas duas paixões. Tem que obedecer aquela regia lá de vinho branco com carne branca e vinho tinto com carne vermelha. Mas isso também fica pelo gosto do freguês, né? Exatamente. Nem tanto. É assim, como você falou, fica pelo gosto do freguês. Mas é uma regrinha básica, né? Para quem está iniciando, mas... Não custa nada obedecer, né? Exatamente. Léo, está aqui. Eu quero mostrar para vocês, então, olha só. Isso aqui, ó, é o flyer da FIVA. Ah, eu não resisto. Eu sou embaixador da FIVA, sabia? Eu sou um dos embaixadores da FIVA. Eu acabei esquecendo de falar disso. Mas olha aqui, gente. Está aqui o flyer da FIVA. E eu gostaria que o Léo lesse, então, esse flyer para a gente, enquanto eu mostro para os leitores do Portal do Orlando. Quando é que começa? Onde vai acontecer? Quanto custa? Fala tudo que está aí para a gente saber. Por favor, Léo. O evento vai ocorrer na próxima semana, 23 e 24 de agosto, quinta e sexta-feira, a partir das 19h até as 22h. O evento vai ocorrer ali na João Batista, na concessionária da Jaguá Land Rover, que é o nosso parceiro, ceder o espaço lá para esse grande evento. Esse é o local, né? Esse é o local do evento, é. A concessionária praticamente vai fechar para a feira, para a FIVA. Então, assim, o público... Fica ali em direção ao estádio, ao estádio Arena da Amazônia, não é isso? Correto. Na João Batista, bem centralizado, com boa estrutura de estacionamento, serviço de valet para os visitantes da FIVA. O acesso tranquilo, segurança. Os visitantes vão poder ir e degustar os vinhos na maior tranquilidade possível. E tem esse valor do passaporte para o dia, para os dois dias, e quanto custa aí, Léo? O passaporte para os dois dias custa R$ 180,00. Porque a feira vai ser no dia 23 e 24 de agosto, né? Correto. Para um dia custa R$ 100,00 o passaporte, qualquer um dos dois dias. E para os dois dias o valor custa R$ 180,00. O visitante pode adquirir os passaportes nos pontos de venda, no Felicório e Gastronomia, no Sabor Ami Veira Alves, na Rua Pará, e no Sabor Ami Bistrô, no The Office. O senhor não quer citar um telefone desse para quem quiser ligar para mais informação, Léo? Para mais informações, quem quiser adquirir, tirar dúvidas, a gente tem o 3342 3020. Temos também a FIVA no Instagram, pode seguir no Instagram, FIVA.AM. Temos o site também, FIVA.Amazon.com. Tem todas as informações, local, horário, valores, local para adquirir o passaporte, e mais algumas informações adicionais para o visitante. Leonardo Felicório, parabéns por ter idealizado essa Feira Internacional de Vios. E leve um abraço bem forte a todos aqueles que, na organização, tenho certeza, estão montando um evento maravilhoso para os apreciadores de vinho em Manaus. E leve o meu carinho, meu afeto para a sua mãe, a Luciana Felicório, porque eu tenho muita admiração. Muito obrigado. E amizade, e amizade. Muito obrigado. Eu, em nome da FIVA, com os demais organizadores e idealizadores, André Ramos e a Gisele Rebello, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com você, agradecemos o aceite do seu convite como embaixador pelo segundo ano consecutivo. Obrigado, obrigado. Eu estou honrado com isso. A ideia da FIVA é manter essa agenda fixa todo ano. É difícil. Manaus, questão de logística. Mas não é impossível, né? Exatamente. Não é impossível. Com um jeitinho, aí a gente consegue viabilizar tudo. É uma dificuldade para os expositores também. Todos são, grande maioria lá de baixo. Quantos expositores ainda? Temos confirmado até hoje 16 expositores. Olha só, grande feira. Vão ser mais de 200 rótulos para degustação nos dois dias. Olha aí, gente. Eu vou para a FIVA no dia 23 e 24 de agosto, ok? Eu estarei lá. E muita gente bacana, porque quem degusta vinho é gente boa, para lá de boa, tá? Vai por mim. Então, está aqui o convite que o Léo Felicório acaba de nos fazer. Vamos participar. 23 e 24 de agosto, das 19 às 22 horas. Pense numa coisa, hein? Já teve época aqui em Manaus que nada disso acontecia. Agora que acontece, agora que é real, vamos prestigiar. Vamos degustar vinho, vamos degustar os sucos da Bíblia. Ah, são sucos maravilhosos. E os sucos da Bíblia, da FIVA, ó, lá, daqui. A gente se vê por lá. Léo, obrigado pela entrevista. Obrigado, Léo. Um abraço para todos vocês. A gente se vê na FIVA. É com grande satisfação que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas sediará o oitavo encontro técnico de gestão de pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, com o tema Conectar Pessoas para uma Gestão de Resultados. Irá reunir cases, exposições e debates acerca da gestão qualificada de pessoas e a eficácia na administração pública. O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, a partir das 8 horas, no auditório do TCE Amazonas. vice-versó,% a partir dos mundos, conserenciações e data-regul Kim Conectar. A partir das 4 horas, no series de cor 이미지, os dois assassinos陽 Jesus Christopres A partir do Bíblia, o quê kijken? Quando não falham com as pequenas comoinfanas quão vamos fazer umaiggira com as canlas. A partir do Bíblia, a partir do Bíblia, Obrigado.